Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Delícias da Cintia. Hoje vamos fazer torta de legumes de liquidificador. Essa receita é ideal para o lanche da família ou até mesmo para substituir uma refeição. Ela é super simples, fácil, econômica e deliciosa. Você pode fazer essa torta para a sua família, para receber visitas ou para vender e ganhar um dinheirinho extra. Então fique comigo até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. E vamos à receita! Em uma panela vamos colocar uma batata média cortada em cubinhos, cerca de 100 gramas. Uma cenoura média cortada em cubinhos, também é cerca de 100 gramas, tá gente? Mas é a olho, coloca mais ou menos a mesma quantidade de cada um que está bom. E vamos colocar junto 1 quarto de um brócolis, mais ou menos uns 80 gramas. Vamos colocar 10 gramas de sal, cobrir tudo com água fervendo e levar ao fogo. Vamos deixar cozinhar por uns 2 minutinhos. Conseguindo colocar o garfo, já tá bom! Vamos colocar os nossos legumes em uma tigela. Adicionar aproximadamente 90 gramas de ervilha em conserva sem a água. 90 gramas de milho verde em conserva sem a água. 20 gramas de tempero verde bem picadinho. Vamos temperar com sal. Pimenta do reino e orégano a gosto. Vamos misturar muito bem e vamos reservar. Se você é novo aqui no canal, já convido a se inscrever e ativar o sininho para receber várias receitinhas fáceis e deliciosas como essa. No liquidificador vamos colocar 3 ovos, 120 ml de óleo, 480 ml de leite, 10 gramas de sal, 50 gramas de queijo parmesão ralado. Aquele de pacotinho mesmo, tá gente? Vamos tampar o liquidificador, ligar e deixar bater por uns 2 minutinhos. Pessoal, essa torta tem várias versões e essa de legumes não perde em nada para nenhuma das outras. Conta pra mim se você e sua família também amam essas tortas de liquidificador e se tem algum vegetariano aí na sua casa? Vamos desligar o liquidificador e acrescentar 340 gramas de farinha de trigo sem fermento. E antes de ligar o liquidificador novamente, vamos mexer brevemente essa farinha para não voar quando a gente ligar o liquidificador. Vamos ligar o liquidificador e deixar bater até ficar uma massa homogênea. Se começar a grudar muito nas laterais, desligamos o liquidificador, raspamos as laterais com uma espátula e ligamos novamente. E vamos repetir esse processo até a massa ficar bem lisinha. Quando a massa estiver assim, bem homogênea, vamos desligar o liquidificador e vamos acrescentar 15 gramas de fermento químico e vamos misturar na massa mexendo delicadamente. Se você está gostando dessa receita, não esquece de deixar o seu like, compartilhar e contar para mim de onde você está nos assistindo. Em um refratário untado e enfarinhado, vamos despejar 2 terços da massa. Eu estou usando um refratário de 20 por 30 centímetros e 5 centímetros de altura. Vamos espalhar bem a massa. Agora, vamos pegar o nosso recheio de legumes e espalhar sobre toda a massa. É importante o recheio estar frio nessa etapa, tá gente? Vamos distribuir o restante da massa sobre os legumes, espalhar bem e para a nossa torta ficar bem bonita, eu vou colocar 100 gramas de queijo mussarela ralado aqui por cima, mas é opcional, tá gente? Vou espalhar bem o queijo, colocar algumas rodelas de tomate para enfeitar e polvilhar orégano. Vamos levar a nossa torta ao forno pré-aquecido a 180 graus por 45 minutos ou até ficar bem douradinha. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que deixam um like e que comentam nos nossos vídeos. O carinho de vocês nos incentiva a fazer cada vez mais receitinhas novas para vocês. E a nossa torta de legumes de liquidificador ficou pronta. E olha que linda essa torta, gente! E o melhor, ela é super rápida, fácil e econômica, pois não vai nada de carne. O que faz dessa torta um prato vegetariano delicioso. Gente, essa torta é tão gostosa que até quem não é vegetariano vai gostar. Vou deixar aqui duas sugestões de receitas para vocês. Sintam-se à vontade para assistir. E até a próxima receita! E até a próxima receita!